Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou entrar pra sua tripulação Mas não vai mesmo Ai, me coloca no chão, me solta Nós arparemos para matar o monstro Você entrou de penetra? Eu... é... Gostei da criança Nós vamos te deixar no próximo porto Navio de caça não é lugar de criança Mas você entrou no navio quando tinha a minha idade Segura aí, Maisy! E olha pra você agora Maisy, não é a mesma coisa Será que não? Não Não é O Dragmore é cheio de monstros Criaturas que querem nos devorar E não vamos ficar com ele Mas ele é muito fofo Eu e você Temos uma ideia diferente do que é fofo Só Não Se mexe Vamos correr, né? Eu vejo uma chama nela A mesma chama que vi em você Os monstros eu aguento Ela tá bem onde nós queríamos Espera, Jacob Mas aquela ali Ainda vai me matar Eu jurei que faria tudo que eu pudesse Pra proteger as pessoas Dá pra ser um herói E estar errado O mar nos trouxe o seu pior E nós vamos devolver pra ele Fogo! Mas eu sempre quis um bichinho Isso não é um bichinho Eu já tenho um nome pra ele Deixa eu chutar Azul